Olá, voltamos aqui com o nosso curso de CorelDRAW X8. Nesta aula, aqui os efeitos de bitmaps. Bom, a gente viu recém aqui os efeitos 3D. Nós temos os demais efeitos aqui, olha. Pinceladas artísticas, desfocar, câmera, transformação de cor, contorno, criativo, personalizar, distorcer, ruído, aguçar, textura e os plugins, que você pode aí baixar e instalar plugins, que são efeitos filtros extras para o Corel. A partir daqui, pinceladas artísticas, desfocar, é muito simples, tá? Você entra, digamos, pinceladas artísticas. Ainda que você entrar em um deles, digamos, carvão. Ó, já vai te mostrar, como a gente viu antes, o resultado. Então, você tem o tamanho e tem a borda, para você visualizar o resultado. Manda o redefinir, aqui, ou manda o cancelar, ele volta. Ok, efeitos, bitmaps, pinceladas artísticas, agora, crânion, conté. Olha, bah, mas são muito parecidos com o do Photoshop, né, Cid? São, são parecidos com o do Photoshop, tá? Deixar bem claro que eu não tenho preferência para o programa, certo? Eu utilizo todas as ferramentas. O CorelDRAW trabalho desde 1996, exatamente. Há 22 anos, eu uso a ferramenta Corel, desde o Corel 4.0. Então, aqui, você pode ir trabalhando aqui e sempre obtendo o resultado que você deseja. Claro, de acordo com a imagem que você utiliza e com o modo que você trabalha aqui as cores. Ok? Outro efeito, pinceladas artísticas, crayon, crayon. Alguns chamam de crayon, crayon. Você define aí. O curso não é de inglês. Claro que a palavra correta é importante, mas é interessante que você saiba o filtro e o resultado que ele faz. Bitmaps, pinceladas artísticas, cubista. Então, aqui nós temos o cubista. Olha só que efeito doido que nós temos aqui. Deixa eu posso reduzir um pouquinho mais aqui. Olha. Está vendo aqui? Aqui está. Cancelo. Então, nota que alguns efeitos são bem interessantes. Alguns ele desfoca bastante. E aí você vai trabalhando de acordo com o que você quer. Aqui tem que trabalhar o brilho. Nós temos aqui a coloração. E a pincelada. Pincelado. Nível de pincelado. Isso que nós estamos trabalhando com pincelado. Você vai pegar o salpicos. Olha. Fica meio salpicadinho, né? Então, aqui não tem segredo. Você vai ter que mexer com a sua imagem para você obter o resultado que você deseja. Nós temos aqui, olha. Olha. Vendo aqui, olha. O antes e o depois. Onde você consegue visualizar aqui ao invés de entrar aqui. Certo? Aqui ele já te mostra a mão única. Ou você pode desabilitar os dois deixando assim. Ok? Então, aqui o antes e depois, olha. Aí você consegue ver, visualizar como vai ficando. E a partir daqui, olha. Você pode entrar por aqui e já escolher o efeito, o próximo efeito que você deseja. Faca de paleta. Olha só. Também. Então, deixa eu deixar assim. Olha como é que fica. Parece que está congelado, né? Vendo? Olha. Tamanho da lâmina. Então, parece que pegou um friozinho ali. Borda mais suave. Aí, visualizar. Visualizou aqui. Ó. Aí sim, se você der um ok, vai aplicar aqui. O legal deste modo aqui, olha. Que ele já consegue visualizar grande, né? Desse modo aqui, aliás. Deixa assim. Deixa eu desabilitar os dois. Isso. Que ele já vai mostrando aqui o resultado final. Próximo. Nós temos aqui o pastéis. Tons de pastéis. Tamanho da pincelada. Então, não tem segredo. Aqui, vou pedir para você mexer mesmo, tá? Porque com a sua imagem aí, aí tem o tipo de pastel suave ou a óleo. Tipo a pintura óleo, né? Ele vai te dar um resultado diferente. Depende da imagem que você tem para dar uma diferença. Caneta e tinta. Olha só. Ele faz isso aqui. Cruz ou granito. Veja que muda o modo. Agora nós temos a densidade e o conjunto de tintas aqui também. Aí nós temos o próximo aqui. Qual que é? Pinceladas. Ponte lista. Ó. Então, você não precisa mais ir lá para o Photoshop para você tratar, colocar filtros na sua imagem de bitmap. Então, você consegue trabalhar por aqui. Pinceladas artísticas. Raspagem. Ó. Vai ser raspado aquela imagem, uma foto. Alguns efeitos ficam... Fica um resultado bem estranho, né? Isso é verdade. Mas, como eu falo, depende tudo da imagem que você tem aí. Imagem ou branca. Olha. Pinceladas artísticas. Raspagem. Bloco desboço. Então, tudo é filtro. Tudo é filtro, tá? Então, você precisa mexer aqui. E o legal dos filtros, que não precisa ter uma combinação. Você vai mexendo, vai modificando aqui. E vai dando, às vezes, um efeito. Bah, que legal. Aquele efeito fazia tempo que eu queria. E eu não sabia como fazer. Então, às vezes, você acha o efeito aqui. Isso que nós estamos apenas vendo pinceladas artísticas, né? Ó. Aquarela. Aquarela. Mais em forma de vetores também. Tamanho do pincel. Posso deixar ele maior. Olha só como é que vai ficar aqui. Olha. Vai ficar mais bruto. Ok. Granulação, quantidade de água, sangramento. Deixa eu aumentar um pouco o sangramento aqui. Olha. É pesadinho, tá? Por isso que ele demora mais para aparecer. Ok. E aí, nós temos o quê? Nós temos o marcador d'água e, por último, o papel ondulado. Marcador d'água. Padrão. Ordenar. Aleatório. Tipo, quando você molha uma fotografia, um papel, né? Então, ele fica esse efeito aqui. Às vezes, às vezes, você nem... Ah, mas não fica legal para foto. Às vezes, você coloca um efeito num texto, você converte ele em bitmap. Como nós vimos aqui no bitmap, convertei em bitmap. Aí, depois você aplica o efeito e acaba dando aquele efeito legal no texto. Não é somente para fotografia. Quer ver? Deixa eu colocar aqui rapidamente aqui. Vou colocar Corel Draw. Corel Draw. Vou deixar aqui uma fonte mais pesada. Digamos. Ok. Lembra que nas pinturas, né? Preenchimento interativo. Vou colocar aqui um padrão. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar um... Um assim. E vou diminuir o tamanho. Digamos assim, ó. Tá? Aí, beleza. Agora, vou botar aqui um botão direito. Ah, botão direito não. Eu vou... É, pode ser. Aí, eu vou pegar, selecionar ele. Vou vir aqui em cima, bitmaps. Converter em bitmap. Virou um bitmap, virou uma fotografia, um desenho. E agora, então, eu posso colocar um efeito aqui, como eu disse antes. Olha. Então, acaba ficando um efeito no texto. Então, tu pode criar uma coisa bem diferente, né? Não precisa ser somente em fotografias, em foto. Ó. Viu só? Certo? Mas eu vou continuar aqui com a nossa imagem. E, por último, o nosso papel ondulado. Aí. Ok. Aí, legalzinho. É isso aí que faz. Não tem nenhum segredo, tá? Próxima aula, a gente vai ver aqui os efeitos de desfocar. Desfoque. Vejo você agora, no nosso próximo tutorial. Então, vamos lá. Obrigado. Eu. 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 Obrigado.